A diplomacia brasileira está em crise. Diante de inúmeras atrapalhadas, o governo brasileiro se tornou alvo de críticas no exterior, um pare internacional, como defendia um chefe do Itamaraty no governo Bolsonaro. O próximo mandato terá que restaurar a confiança da comunidade internacional, acertando nas palavras, no tom e principalmente nas práticas de proteção ao meio ambiente e na atuação em fóruns internacionais. É o tema de hoje na série Brasil em Debate. O Brasil como uma ilha. A atual política externa perdeu prestígio internacional. Éramos um país ativo, à frente das grandes causas mundiais, com uma diplomacia estável e de qualidade, marcada pelo pragmatismo, sem se submeter a ideologias e partidos. Nos últimos quatro anos, perdemos relevância externa, com a falta de propostas para temas globais e à margem das decisões multilaterais. O governo atual resolveu que nós seríamos um páreo orgulhoso, para usar palavras do ex-chanceler Ernesto Araújo, que disse que tudo bem se o Brasil se isolasse do resto do mundo em matérias como direitos humanos e questões ambientais. Longe de ser verde, a agenda brasileira trava o avanço das relações internacionais. Enquanto o governo pede para ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico exige contrapartidas para permitir a entrada no clube. Entre outras exigências, o Brasil precisa reduzir o desmatamento e promover medidas para frear as mudanças climáticas previstas no Acordo de Paris. O governo atual inviabilizou o chamado Fundo da Amazônia, financiado pela Noruega e pela Alemanha, dispõe de bilhões de reais, porque se recusou a aceitar a participação da sociedade civil, de organizações nacionais e internacionais, voltadas para as questões ambientais, e com isso nós temos bilhões de dólares a nossa disposição parados. Aí vale lembrar que, entre outras propostas, lá em 2015, ano do Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a, até 2030, reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Mas, no começo deste ano, o país adotou uma nova estratégia que altera o cálculo inicial. A manobra ficou conhecida como pedalada climática. Relatórios da ONU alertam que, se o Brasil não reduzir as emissões de gases, que causam aquecimento global, fenômenos extremos, como ondas de calor, secas e tempestades, ficarão ainda mais frequentes e intensos, provocando prejuízos não só para o agronegócio, mas também para as cidades e suas populações. A questão ambiental é apenas uma ponta que revela a perda de prestígio internacional do Brasil. As distantes e enfraquecidas relações comerciais com nações vizinhas, que fazem parte do Mercosul, são outros exemplos da perda de liderança do país. O Mercosul vive um dos piores momentos desde a sua criação há mais de 30 anos, com o afastamento do nosso papel de líder do grupo e em razão das trocas comerciais em queda dentro do bloco. Enquanto isso, segue suspenso o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que poderia alavancar exportações de commodities do Bloco do Sul para os países impactados pela guerra entre Ucrânia e Rússia. Isso acabou nos tirando o passaporte de boas relações com o resto do mundo. Hoje o Brasil não é parte de nenhum dos grandes blocos e acordos comerciais. Nós somos parte apenas do Mercosul. E por conta justamente da nossa incapacidade de controlar e reverter o desmatamento, esse acordo comercial teve sua ratificação suspensa. Ao mesmo tempo, o mundo assiste a uma ruptura da ordem internacional que pode desenhar uma nova geopolítica. A pergunta é onde fica o Brasil diante de tantas mudanças e, principalmente, como recuperar o protagonismo internacional que nós perdemos. Um exemplo é a chamada neutralidade brasileira em relação à guerra da Ucrânia. E era obrigação do Brasil alinhar-se nas críticas, na condenação do que a Rússia tem feito. A postura de neutralidade deste governo é vista no exterior como uma postura de quase cumplicidade com a Rússia. Infelizmente, a trajetória de nossa postura desde o início do conflito deixa muito a desejar.